Uma ótima sexta-feira para todos vocês, está começando o fim de semana e também mais uma edição do Tarobá Esporte. Como de costume, já é rotina, a gente dá largada com notícias do Londrina Esporte Clube. A notícia que está agitando aí as últimas horas do esporte local, ela surgiu fora do campo de jogo. Surgiu após uma reunião no gabinete do prefeito Alexandre Quireff, o prefeito de Londrina, foi uma reunião na tarde desta quinta-feira. O prefeito Alexandre Quireff recebeu o presidente do Londrina Esporte Clube, Felipe Prochê, e o gestor de futebol do LEC, Sérgio Malucelli. Em entrevista a uma rádio, Malucelli afirmou que está adiantado o planejamento para que o Estádio do Café seja administrado pelo Clube Alves Celeste. Mas, antes disso, obras de revitalização serão feitas na praça esportiva, para que o acordo seja iniciado formalmente. A ideia é que o Londrina Esporte Clube apenas administre as boas condições do estádio. Entre as reformas julgadas necessárias, que serão executadas com verba da Prefeitura de Londrina, estão as obras na cobertura das cadeiras, nos vestiários e nas cabines de imprensa, que hoje são insuficientes para coberturas jornalísticas em grandes eventos. Malucelli ainda destacou que, por meio de verba municipal, um placar eletrônico será adquirido. De todas as reformas necessárias, uma já está em andamento. A troca do gramado foi iniciada na segunda semana de novembro e custou mais de R$ 400 mil. A concessão seria por um período inicial de 10 anos, mas ainda não há uma data definida para a assinatura do contrato.